Muito boa tarde, torcida atleticana. Iniciando aqui a entrevista coletiva com o volante Lucas Cal. Iniciando a entrevista com o jornalista Jânio José. Lucas, é... Não é preciso falar da necessidade de reação do Atlético na Série A. Vocês vão enfrentar o Vitória também, acho, na mesma posição. Que esperado desse jogo e já também uma outra coisa. Como é que você está imaginando a continuidade do campeonato brasileiro? Boa tarde. Boa tarde. Claro que sabemos que precisamos vencer o quanto antes para sair dessa situação. Fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro. Infelizmente, a vitória não veio. Tivemos algumas oportunidades e sabíamos que em jogos de Série A, quando você chega, você tem que matar. Então, não teve jeito. Não conseguimos um resultado positivo em casa. Mas é trabalhar durante a semana para que a gente chegue forte contra o Vitória. e consiga essa primeira vitória, que tenho certeza que, assim que ela vier, vai nos dar confiança, vai nos dar o caminho certo a seguir para que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro. Boa tarde, Cal. O que tirar de lição desse jogo contra o Cruzeiro? Um jogo que o Atlético teve um volume muito grande, teve 17 finalizações, enfim, mas acabou não saindo com a vitória. É, serve de aprendizado, né? É, igual eu falei, quando a gente tem chance contra grandes clubes do Brasil, a gente tem que fazer, né? Infelizmente, não conseguimos concluir em gol as situações que tivemos. E em um chute que eles foram felizes, fizeram o gol e saíram com a vitória, mas serve de aprendizado, né? Para que a gente possa, nos próximos jogos, não cometer os mesmos erros, né? E conquistar os resultados que a gente precisa para colocar o Atlético no campeonato. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Como é que fica para o jogador essa indefinição de continuação ou não do campeonato brasileiro? Agora a gente está em um momento até que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, diz que pode até paralisar, depender da vontade dos clubes. A maioria já se posicionou que é favorável à paralisação, né? Como é que fica isso para o jogador que não está envolvido, principalmente lá no Sul, né? Vocês que estão aqui treinando, já concentrados para o próximo jogo. Fica como a cabeça de vocês? Dá para focar 100% ou ainda fica naquela, pô, vai parar, não vai? Isso atrapalha em alguma coisa? É uma situação muito difícil, né? Em que não tínhamos vivido isso antes, né? Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vem acontecendo ainda, né? Sabemos do cenário que está por lá. É claro que, estando de longe, igual você falou, talvez não seja a mesma coisa, né? Igual as pessoas que estão lá passando por isso. E é claro que pensamos nisso todos os dias, né? Queremos que isso melhore o quanto antes, né? E, igual você falou, o presidente da CBF decidiu apoiar os clubes, né? Então, é continuar trabalhando dia após dia, né? Fazendo o que a gente pode aqui, né? E o que vier a acontecer com o campeonato, se paralisar ou não, é para a gente estar preparado, né? Se tiver o jogo mesmo no sábado, estarmos preparados para ir lá e vencer, né? Boa tarde, Lucas. Por esse início de campeonato que o Atlético e o Vitória estão tendo, né? A mesma pontuação nessa quantidade de jogos, pressão em cima de treinador, né? O Vitória, inclusive, trocando o seu comando técnico. O jogo ganha um aspecto ainda maior do que já seria naturalmente? Já é um clima ainda mais de decisão entre esses dois times? É, pela situação que os dois clubes estão na tabela, né? Com certeza, né? Não tem como fugir disso, né? É um jogo de seis pontos aí, né? Para ambas as equipes, né? Claro que os dois querem vencer, os dois querem conquistar pontos, né? O quanto antes, né? Para que possa sair da situação, sair da zona de rebaixamento, né? Que é algo que incomoda, claro. Mas estamos cientes, né? Daquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, aquilo que a comissão nos passa, para que a gente chegue no final de semana contra o Vitória e faça um grande jogo, né? E se Deus quiser, a gente sai de lá com resultado positivo. Beleza, Lucas. Muito obrigado a você. Obrigado aos jornalistas. Encerramos mais uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do CT do Dragão. Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.